Oi galerinha, show, vamos que vamos começando mais um vídeo pra vocês no canal, porque eu sei que vocês estão gostando aí dessa série de vídeos aí que tá tendo né, bastante vídeo, eu também tô gostando, então comenta aqui ó o que você tá achando, tô aqui dentro do céu tá danadinho, vou já fazer a retirada aqui do A1000 né, que é o módulo ultimamente que eu tô utilizando pros médios, então a gente com fé em Deus aí já vai fazer a substituição, vamos colocar outro módulo, tá bom, então eu vou tá tirando aqui pra mim poder levar lá no 100 que eu vou fazer o jogo com ele aí, pegar aí outro módulo né, o A2500 e já vamos colocar no canto, acredito que eu vou ver com o JPI se eu consigo levar lá pra ele colocar no canto pra mim e vamos fazer um teste aí pra ver como é que vai ficar, beleza? E galera ó, passando aqui também pra falar outra coisa com vocês né, muito bem se perguntando aqui, referente se eu mudei de equipe, o que aconteceu, porque quem acompanha aqui há mais tempo nossos vídeos sabe que eu montava lá no Hugo Som né, fazia todos os meus projetos com ele e ultimamente agora me vê muito, tanto no JP, lá no 100% som né, e não tá vendo muito vídeo lá no Hugo né, o que acontece? Primeiramente né, não aconteceu nada, nenhuma intriga, nenhuma treta, nada é, simplesmente quem já conhece aí, segue o Hugo também lá no Instagram, quem já é mais próximo sabe que ele mudou o segmento né, antes ele mexia somente com som e agora ele tá mais pra outro segmento, mais com ar-condicionado de carro, instalação, parte elétrica, essas coisas entendeu? Não sei se ele ainda montou som né, até o momento que eu ainda tava lá fazendo alguns serviços com ele, ele até montava né, pra gente que já era cliente dele não sei se ele faz pra novos clientes, mas eu acredito que alguma coisa ou outra assim, som interno, essas coisas, eu acho que ele ainda venha mexer com isso é tanto que agora, antes era o Hugo som, agora é o Hugo Auto Center né, deu essa modificada aí a gente fica meio assim porque pra mim, é, o Hugo é um dos melhores montadores, não desmerecendo qualquer um outro né que tem muitos montadores aí, top também no mercado, mas pra mim, é, sempre fui feliz nos projetos que montei lá com ele trabalha super bem, pretendo ainda fazer alguns serviços com ele, se for possível, tá bom, mas, é, como eu, é, gravo muito conteúdo de som então, eu tenho que tá gerando sempre conteúdo, eu tenho que tá também no local onde tem som, onde a galera, é, mostre né, projetos sendo feito instalação, alinhamento, tudo, então, é, eu agradeço também aqui, é, a galera lá de 100% de som, já, já montei com eles também já fui a casa do Celta Danadinho, e hoje, é, vamos dizer assim, eu não sou de nenhuma equipe, tá bom hoje eu sou o Celta Danadinho, né, e tem uns parceiros aí que eu faço serviço, que, que tá junto com a gente aí também lá no 100% de som também, cara, gente boa demais, humildade pura, top também, trabalha super bem é, vou tá fazendo algumas coisas com eles, com o JP também, outro cara também que, é, fera demais no que faz e gente boa, então, é, tá sendo mais ou menos assim, né, hoje em dia eu acredito que tá muito normal isso, né antes, antes não, antes já era, ah, você é da equipe tal, é, não podia andar em outra equipe, assim vamos dizer um exemplo, hoje em dia, né, você pode ver aí, tem vários sons aí, até sons renomados que, não é só uma pessoa só que mexe, né, no som, geralmente um alinha, o outro faz a estrutura o outro faz a pintura, e assim você forma, né, o que a galera tá dizendo agora, a Liga da Justiça e vai, e montou um projeto de som, com seu dano de agora tá sendo mais ou menos isso e é até bom, porque você fica com aquela liberdade de andar em qualquer canto, né, ali equipadora tal, faz um conteúdo top, grava o som, é, de uma pessoa ali, tudo, vai pra outro canto você não fica preso só a um canto, entendeu, isso aí pra mim é bom, pra mim, gerar mais conteúdo ainda pra vocês mais conhecimento, mostrar outros sons, então é isso, é, só explicando aqui porque eu já vinha postando uns vídeos, né, e acabei não repassando essa informação pra vocês e já tinha gente me perguntando, então, não aconteceu nada demais, é, simplesmente isso, né como ele tá mais voltado pra outro segmento, então, não tem como a gente tá sempre lá produzindo conteúdo, gravando, até porque o que ele tá trabalhando agora não tem muito a ver com o som, beleza? beleza? Então, ó, o som, o Auto Center, né, agora, forte abraço, tamo junto, meu brother e agora vamos pra frente, tem muito conteúdo aí pra ser gravado e eu vou tá sempre postando aqui pra vocês, ó, agora mesmo, né, como eu disse, vou tá tirando aqui o módulo vou fazer o jogo aí com 100% de som, é, vou lá, ver se eu já faço a troca do módulo com ele e depois eu acho que vou levar lá no JP pra ver se a gente consegue colocar no canto vai ter outro conteúdo aí também referente ao som do Alisson, né, que ele vai mudar o módulo também já vou ver se eu incluo nesse vídeo aqui, então fica até o final porque eu garanto que você vai gostar, beleza? deixa o seu like pra fortalecer, porque uma das nossas metas aí é ter um canal, um dos canais mais estourados de São Automotivo de 2024 e a gente vai pra cima, mas pra isso eu conto muito com a força de vocês se inscrevendo e deixando o like e também ir lá no meu Instagram dando uma moralzinha, seguir na gente, beleza? arroba danadio do paredão, tamo junto, se bora! ó aí, galera, onde é que eu já tô aqui? vim aqui no JP módulozinho novo aqui, ó, do nosso brother Alisson, do Bora vocês viram aí no vídeo anterior, né, que ele tava com, usando um 2.500 os graves, ó, o homem que comprou foi o VUCA VUCA 8000 agora eu vou dizer, viu? agora o gravão vai chegar no peito e provavelmente o 2.500, vamos ver se vem pra cá, ó, com meus médios e aí, JP? não tá não, 2.500? rapaz, vim só perturbar o homem aqui vamos já atirar ali, ó não vamos não, né, o JP aqui, vou passar a missão pra ele vai tirar ali o... trilhozinha pra mais tarde ah, aqui, ó, solzinho que vai ser montado aqui mais tarde ou três vias três vias também e mais tarde o Alisson também vai vir, né e vai trazer o carro dele pra fazer a substituição do módulo vai dar outra regulagem também vai mexer de novo quando eu digo que o som do Alisson tem 30 regulagens eu certeza que é mentira mas é assim mesmo bora pra ali agora pra dentro do céu danadinho retirar o módulo levar lá no 100 se Deus quiser, aí dá tudo certo fechar o jogo com ele e botar o 2.500 aqui aí qualquer coisa a gente já bota o 2.500 ali dá um testezinho também, né mais tarde bota o campeão show de bola o homem quer desenrolado viu, por isso que eu gosto dele aí galera, já tá apertando aqui os equipamentos aqui que vai ser montado ali, ó o somzinho ali se liga aí médiozinho da Aero de 8 TI de 2 polegadas, né é tá ali, ó acho que tem ali são duas, né show aqui, ó qual é o módulo? com banda 4 mil pra tudo é o mesmo que tu usa, é? é, fontesinha JFA fontesinha JFA aqui, ó vou ver se eu consigo vir mais tarde pra mostrar pra vocês filmar também a montagem desse som vamos ver, né se eu consigo vir aí dá certo agora bora aqui tirar aqui o o amigo aí galera retirando aqui, ó ainda bem que vai caber bem direitinho aqui no painel ó, o 2.500 e dá pra usar a mesma fiação, né JP? é show de bola, né já economiza porque o negócio não tá brincadeira não tudo isso aqui investimentozinho pra gente ir pro MB tocando com qualidade no meio dos lados de briga, né ó já aí daqui assim que tirar aqui já vou lá pro 100% e fechar negócio com o homem pronto galera, ó a milzinha já tá fora do canto aqui agora vamos lá no 100% de som fazer o jogo com ele e qualquer coisa mais tarde a gente tá aí pra gente colocar o 2.500 no canto beleza? valeu JP, brigadão tamo junto olha galera, acabei de chegar aqui, ó equipe 100% de som aí, quem é que tá aqui? o locutor das estrelas aqui 100% já tá ali pra dentro, ó produzindo o módulozão tá aqui pra gente já fechar negócio, tá não? é sim aí dá certo vamos mais desenrolado a empresa aqui não para não cadê o Bahia, som? tá pra ali bora aqui pode parar não é, tá certo aí, celtinho aqui, ó top aí top, viu a trilzinha aqui a Palome tá por aqui não acho que foi ali vai eu for almoçar, mano não foi não? não, mano tá aqui não, viu eu, celtinho aqui tá top, viu, mano só dá certo aí, ó um dois três quatro ó, mano carro bom, né mas todo mundo quer, né aí chegou aí o final cuida vamos já aqui fechar negócio aqui ó o Bahia aí, Bahia, som rapaz quer dizer que tu vai te dar almoçar ó ainda não não, mas tá cedo ainda cuida galera já já vamos fechar o negócio aqui eu passo pra vocês bora galera negócio fechado aí com 100% de som tô saindo daqui agora pegar o módulo 2.500 né, o que o Alisson tava usando o som dele quem viu o vídeo anterior aí viu que ele tava usando o 2.500 pra grave, né que era do 100 como ele trocou, né comprou outro módulo agora o Vulcan 8.000 os tetes então 2.500 eu fiz jogo com 100 aqui e mais tarde eu vou lá pro JP à noite onde a gente vai colocar no local no canto, né colocar o Duasso também vou gravar tudo pra vocês aí beleza simbora, simbora mais um vídeo é um top pra vocês e mais uma atualização pro MB Encontro, né fala galera acabei de chegar em casa o seu donário já tá aqui na garagem agora eu vou tomar um banho vou organizar algumas coisas aqui na loja e mais tarde retornar lá pro JP onde a gente vai iniciar aí a instalação do módulo, né dos médios 2.500 e também o módulo dos graves do Alisson que é o Vulcan 8.000 confesso aqui pra vocês que eu tô bem ansioso pra saber aí como é que vai ficar o resultado, né tanto quanto colocar o meu aqui e o do Alisson lá também e vou tá gravando tudo pra vocês fazendo aquele vídeozão top no canal esse vídeo aqui eu vou tá encerrando por aqui pra não ficar um vídeo muito extenso, né foi mais um dele vlog pra vocês verem aí, né algumas informações que eu passei também de quem já vinha me perguntando algumas coisas mostrei lá vocês já vão saber, né que o próximo vídeo vai ser referente aos módulos que a gente vai tá colocando mostrar a regulagem aí também tudo bem direitinho como é que vai ficar então vocês não perdem por esperar beleza? eu quero saber de vocês também aqui nos comentários o que você vem achando dos conteúdos dessa constância de vídeo no canal tá bom? é muito importante também o feedback de vocês o like e também a inscrição tá bom? tamo junto então próximo vídeo aí novo módulo aí dos médios do céu danadinho novo módulo dos graves do Bora do Alisson vai ficar pressão tamo junto até o próximo vídeo tchau